Nos bairros do Val de Alcântara moram hoje mais de mil famílias que vieram do antigo bairro do Casal Ventoso. Foi aqui que surgiu mais um projeto dos Colhas, o Fazer a Ponte, criado em conjunto por várias entidades que já intervinham na área, como o Projeto Alcântara, os Médicos do Mundo, as Ebalis e várias escolas. Os maiores problemas são o absentismo e o insucesso escolar, em que o projeto vai trabalhando com os cerca de 40 crianças e jovens que por aqui passam todos os dias. Um trabalho que passa pelo envolvimento de toda a comunidade, a começar pelos mais novos. Fazemos com que sejam os próprios jovens no nosso projeto a dinamizar e a promover as iniciativas. Tentamos que sejam eles que depois consigam continuar o projeto, depois algum dia houver essa necessidade. Eles tendem sempre a ter a continuidade, por isso eles estão sempre presentes em todas as iniciativas, em todas as decisões. Eles estão sempre presentes no projeto. As escolhas foram muito importantes porque trouxeram-nos oportunidades, onde nós nos passeios convivíamos, mas aprendíamos. Talvez, no estudo acompanhado, nós sempre tivemos técnicos a apoiar-nos, onde diziam, mesmo que nós não soubéssemos, se são capazes, se estão onde estão, por mérito próprio. E é muito importante. E hoje o que o meu cargo quer transmitir os mesmos valores que adquiri, nos anos anteriores, aos jovens atuais. Se o menino estiver no bairro com os amigos, se tiverem aqui o Sidnet, neste caso, vêm até aqui todos, estão aqui a conviver e passam o tempo. Se calhar se não tivessem nada, se calhar já iam partir vidros, saltar carros, pôr-se no mundo da droga, no álcool, para ocupar o tempo. E assim como o programa escolha, estou aqui entretido, espaço a tarde, ou o dia, ou a manhã, como queiram. E depois, quando chega a hora de ir para casa, vão para casa e não andam a fazer disparate. Estão todos juntos ao mesmo e divertem-se ao mesmo. Se calhar até melhor, com outras condições. E os mais velhos também vão aparecendo pelo projeto. Cada vez mais, aproveitam as oportunidades que lhes estão aqui propostas ao nível da formação. São já muitos os casos de sucesso de pessoas que progridem profissionalmente e de famílias que veem as suas vidas valorizadas. Uma pequena parte de um trabalho maior do fazer a ponte, que passa por recuperar também a identidade desta comunidade e fazer lembrar aos mais novos e aos mais velhos, aos que aqui moram e aos que passam, a originalidade do casal ventoso. E tentamos, sobretudo, associá-los a um casal ventoso antes da droga, a um casal ventoso em que era uma comunidade em que dormiam na rua, toda a gente se juntava e entravam em casa uns dos outros. E é essas pequenas coisas que se esquecem e só se pensa num casal ventoso mau, um casal ventoso com droga. E não, antes de haver a toxicotendência e a droga no casal ventoso, era tudo uma comunidade muito unida. E assim vai voltando o orgulho pelas raízes e se começa a escrever uma história nova.